Olá, eu sou o pastor Sebastião Lima e o nome desse vídeo é Deus lhe fará um vencedor. O objetivo dessa porção da Escritura, dessa reflexão que nós teremos a partir de agora, é levar você a um lugar de vitória, é levar você a um lugar onde você de fato será um vencedor. Parece chover no molhado, não é? Essa expressão, Deus lhe fará um vencedor, mas essa é a verdade. Deus não somente lhe dará vitória, mas Deus também lhe fará um vencedor. Se porventura você precisa, necessita de uma vitória, de uma grande bênção na área da sua vida, me acompanhe nesse vídeo. Diante das lutas, das dificuldades que nós atravessamos nas nossas vidas, em alguns momentos, nós nos sentimos desorientados e até frustrados. São momentos difíceis da nossa vida que não somente nos desorienta, mas também nos desespera. Não é assim? Talvez você tenha passado por isso, talvez você já atravessou situações dessas, que você está só no local, desorientado, desesperado, sem saber para onde vai, sem saber o que fazer, sem saber qual é o próximo passo a dar. Sim, porque os gigantes da vida, que às vezes se levanta, nos deixa exatamente nesse estado. Nós olhamos direto para as nossas limitações, para a falta de recurso, para a nossa incapacidade, para aquelas áreas de fraqueza nas nossas vidas e nós miramos elas. Nos sentimos incapazes, procuramos em nós qualificação e não encontramos qualificação alguma, preparo nenhum. Procuramos forças em nós mesmos, nós não as encontramos. Nos sentimos incapazes, nos sentimos incapazes de vencer as nossas lutas. E quantas vezes nós atravessamos por esses momentos? Quantos desafios se levantam diante de nós? Quantos desafios se levantam na nossa frente? Você vem contra mim com espada, com lança, com dardos, mas eu venho contra ti em nome do Senhor, dos exércitos. Essa é a expressão, essa é a palavra que Davi dirigiu ao grande gigante Golias. Essa passagem está aqui em 2 Samuel, capítulo 17, versículo 45. Davi, porém, disse ao Filisteu, tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu venho contra ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Observe essa expressão, eu vou contra ti em nome do Deus de Israel, o Deus dos exércitos a quem tu tens afrontado. O gigante habilitado, treinado na batalha, treinado em guerra, ele se levantou contra aquele jovem Davi e depois de várias afrontas contra o exército do Senhor, o Senhor dos exércitos. Esse Golias tinha afrontado o exército do Senhor e quando esse Golias se levanta contra o exército de Deus, a palavra diz que os céus começaram a se mover em favor de Davi, para que Davi fosse vitorioso naquele combate, naquele confronto. Deus lhe fará vencedor em todas as coisas, Deus lhe fará vitorioso nas suas realizações, nas suas conquistas, o nosso Deus é um Deus de vitória. Aqui, por exemplo, no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 35 ao 37, está escrito assim, Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte. O dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matador, em todas essas coisas. Porém, somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Em todas essas coisas, porém, nós somos mais, mais do que vencedores. Por meio daquele que é Jesus Cristo, que nos amou. Portanto, você é filho e você é filho amado. Você foi perdoado, redimido pelo sangue do Cordeiro. Você foi comprado pelo preço de sangue. O sangue de Jesus foi o preço pago por você. Portanto, você se tornou em filho de Deus e filho amado. Isso significa que a vitória, a conquista, está no seu caminho, na sua jornada. Observe, lendo aqui o texto da palavra de Deus, a conclusão que nós chegamos é que Davi, um jovem, com apenas 17 anos, e o Golias, o gigante, aos olhos naturais, seria impossível que o jovem Davi vencesse o gigante Golias. Um menino ainda, bem jovem, 17 anos, acostumado a pastorear as ovelhas do seu pai. Era a única habilidade, era a única qualificação que Davi tinha. Era essa, pastorear o rebanho de ovelhas do seu pai. A beleza desse texto aqui, dessa grande batalha, desse grande livramento, é que quando Deus quer glorificar o seu nome em uma situação, ele vai fazê-lo. Por vários momentos, em vários textos das Sagradas Escrituras, você vai ver que quando o Senhor Deus, ele quer glorificar o seu nome, ele faz coisas impossíveis. É assim que Deus faz, quando ele quer que o seu nome seja glorificado, ele vai utilizar pessoas, coisas e situações improváveis. Talvez, aos olhos naturais, aos olhos humanos, impossível. Mas Deus é o Deus do impossível, e Deus é aquele que usa as coisas que não são para confundir as que são, ou aquelas que julgam ser alguma coisa. Aqui em 1 Coríntios, capítulo 1, e o versículo 27, está escrito assim. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo, e as desprezadas, aquelas que não são, para reduzir a nada as que são. É dessa maneira que o Senhor Deus faz, para glorificar o seu santo nome. Lendo a Escritura e meditando na Bíblia Sagrada, você vai perceber o Senhor Deus vindo de tempos em tempos. Lendo, meditando a Escritura, você vai ver isso acontecendo o tempo todo. O Senhor vindo em direção aos filhos dEle, defendendo o seu povo, defendendo os seus filhos. São ataques do inimigo, são obra das trevas, são forças do mal, trabalhando de maneira articulada para prejudicar os filhos de Deus aqui na Tegra, prejudicar a igreja. E você vai ver o Senhor Deus dando livramento. O Senhor Deus vindo em direção aos filhos dEle, que é produto da redenção feita por Jesus Cristo lá naquela cruz. Nós precisamos, meus queridos, ampliar o nosso grau de entendimento e de percepção da obra que foi feita lá naquela cruz. A morte de Jesus, seu sangue derramado, a expiação pelos nossos pecados. A palavra de Deus diz que nós fomos comprados, nós fomos redimidos. A obra do Calvário foi uma obra plena, foi uma obra completa. Então entenda, veja-se como filho de Deus e filho amado. Obra da redenção, obra do Calvário. De maneira que quando o inimigo se levantar, quando as afrontas do inimigo vier contra você, saiba que o Senhor Deus virá para te defender. Ele virá na tua direção, tão certo como o Senhor vive. E você vai ver isso em todo o tempo aqui nas Escrituras. Salmo de número 18, versículo 2 até o 7, tem uma narrativa extraordinária. Observe o Senhor Deus vindo defender. O Senhor vem para defender aquilo que Ele restaurou, aquilo que Ele salvou, aquilo que Ele redimiu. Aquela obra da redenção, produto das mãos dEle. Acredite, você não estará sozinho no meio das batalhas, das guerras, das lutas e das adversidades. O Senhor estará com você, é só invocá-lo e Ele prontamente virá para lhe defender. Salmo de número 18, versículo 2, aqui até o versículo 7, está escrito assim. O Senhor é o meu rochedo, o meu lugar forte, é o meu libertador, é o meu Deus, a minha fortaleza em quem confio. O meu escudo, a força da minha salvação, o meu alto refúgio. Invocarei o nome do Senhor, que é digno de louvor, e ficarei livre dos meus inimigos. Cordéis de morte me cercaram, torrentes de impiedade me assombraram, cordas do inferno me singiram, laços de morte me surpreenderam. Na angústia, invoquei ao Senhor, chamei o meu Deus. Desde o seu templo, ouviu a minha voz, e os seus ouvidos, chegou o meu clamor, perante a sua face. Então, a pega se avalou e tremeu, os fundamentos dos montes também se moveram, e se avalaram, porquanto se indignou. Do seu nariz subiu fumaça, da sua boca subiu fogo que consumia os carvões, se acenderam dele, abaixou os céus e desceu. E a escuridão estava debaixo dos seus pés, e montou no querubim, e voou, sim, voou sobre as asas do vento. Esse texto aqui é extraordinário do Senhor, vindo para defender o filho dele que clamou. O texto aqui, você observou que quando Davi, ele diz, o meu clamor, a minha oração, chegou aos seus ouvidos. E quando chegou aos seus ouvidos, ele desceu, e veio em minha direção, veio para me defender. Esse é o nosso Deus, esse é o teu Deus, esse é o nosso Pai. Ele virá nos defender. A verdade é que Deus sempre virá em seu favor, sempre irá defender aquela obra das mãos dele. Produto da redenção, você é fruto, alvo do amor de Deus. O que ele redimiu, o que ele restaurou, que é você, que somos nós, obra das suas mãos, obra da redenção. Deus certamente estará sempre nos defendendo, de qualquer situação. Portanto, meu querido irmão, amigo que me vê aqui agora, qual é o tamanho do seu gigante? Qual é o tamanho da batalha que você tem travado nesses dias? Acredite, Deus lhe dará as armas certas para você combater essa fronta do inimigo. Deus lhe habilitará, Deus lhe capacitará, Deus criará as condições perfeitas para que você seja vitorioso em todas as áreas da sua vida. Se Deus deu vitória ao menino, com apenas 17 anos, cujo seu trabalho, o seu ofício era cuidar de ovelhas, era cuidar das ovelhas do seu pai. Se o Senhor foi e deu vitória àquele garoto, aquele menino, Deus lhe dará vitória também em todas as áreas da sua vida. Que o Senhor olhe para você agora com um olhar de misericórdia. Que Ele lhe conceda o livramento necessário que você precisa neste momento. E que aquela vitória que você sempre precisou, sempre pediu, aquela vitória que você sempre esperou em Deus, esperou no Senhor, seja liberada agora sobre a sua vida, à luz dessa palavra que você acabou de receber. Que o Senhor Deus te abençoe e te guardes em todos os teus caminhos. Foi um prazer, uma honra compartilhar essa porção das Escrituras com você. Que Deus te abençoe e nós nos veremos no próximo vídeo.